Olá pessoal, aqui é Pedro Mário, do canal Partilhando Paralificação, um canal de bênção para a sua vida. Estou aqui com o Equivaldo Jimi e vamos conversar sobre um tema que eu acho que é pertinente. A morte não é problema. Vamos lá, que vamos Jimi? A morte não é problema. Eu sou cristão, você é cristão, então nós queremos que para nós a morte não é um problema, porque nós queremos na vida após a morte, na qual nos foi prometida pelo próprio Jesus. Jesus, aquele que crê, aquele que tem fé em Jesus, sabe que as coisas não terminam aqui. A partir do momento que ele deixa de respirar aqui, ele tem uma vida eterna, já garantida por Jesus e vai viver para sempre com o Senhor, na sua glória. Então é a bendita do João 3,16. Exato, porque Deus avou muito a maneira que Deus o Filho, o Nijane, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, você falou dos cristãos, que a morte não é um problema para nós, eu creio, você crê. E para o não cristão, a morte se torna um problema? Sim, a morte para o não cristão se torna um problema, por quê? Do mesmo jeito que nós cremos que nós temos vida após a morte, para o não cristão é um problema, porque o não cristão tem a vida como preciosa simplesmente aqui. Vamos assim dizer, o não cristão ama a vida. E por amar a vida, ele teme a morrer, porque ele sabe que após esse estágio, ou seja, depois de morrer, não há continuação, não há continuidade da morte. Então, por amar as coisas da vida, o que ele faz aqui na terra, ele teme a morrer, teme a deixar de fazer isso tudo. É o famoso, né, Yorgo, you only live once. Você só vive uma vez, então, vivendo nesse princípio de que você só vive uma vez, claro que aquele que não é cristão, não acredita em Deus, teme a morrer, porque ele deixa de fazer aquilo, né, que são os seus gostos, os seus prazeres, deixa de viver os seus prazeres. Então, a coisa que você, eu digo, não, enquanto estou vivo, tem tempo para fazer, depois daí não sei o que virá. Exatamente. Mas tem um outro grande problema aqui, se é que podemos chamar esse de grande problema. Para o cristão não é problema, porque sabe que estará com Deus. Exatamente. Para o não cristão já é problema, porque a palavra nos garante que não estará com Deus. Exatamente. Se nós puxarmos o próprio texto de João 3,16, nos versículos posteriores, ele diz, aquele que crê, ou seja, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que crê, não está condenado, mas aquele que não crê, já está condenado, porque não crê. E o que é estar condenado? Vamos dizer que é morte eterna, morte sem Deus. Ou seja, uma existência sem Deus, exatamente. Então, logo, é um problema para aquele que não crê, uma existência sem Deus. Sabemos que o mundo está cheio da sua glória. É o mundo que é a glória, e conseguimos ver a destruição que há, o sofrimento que há nesse mundo. Mesmo com a glória do Senhor aqui. Sim, exatamente. E mesmo com o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo e nos ajudando. Agora, imaginemos uma existência sem Deus. Quer dizer, não há nenhum freio para a dor, para o sofrimento, para a escuridão. Exatamente. Não sei como é que seria isso. Bem, eu quero ler 2 Coríntios 1, versículo 8, possivelmente o 9, para o teu comentário. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreviveu na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós. E sim, Deus que ressuscita os mortos. Passagem boa e interessante. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo é um exemplo de cristão que nós devemos ser. Ele dá exemplos práticos daquilo que nós vivemos em nossas vidas, em nossas próprias vidas. Ele vai dizer que passou por aflições, passou por tribulações, que nós vamos considerar aqui aflições, que ele desesperava até da própria vida. O que é tribulação? Tribulação é o momento menos agradável que você passa na vida. São dores, são espinhos que você tem na vida. Então, Paulo está dizendo que ele passou por tudo isso e desesperou até da própria vida. Ou seja, temeu morrer. Teve medo de amor. Mas, uma coisa que ele diz ali na passagem, que ele já tinha a consciência de que a morte é garantida. Então, que a esperança dele estava em Cristo. Cremos ou temos a esperança naquele que ressuscita os mortos. Ou seja, Paulo tem a consciência de que mesmo que eu passe por tribulações, eu tenho a plena certeza que Jesus vai me ressuscitar e eu estarei com ele. Ou seja, Paulo, embora como ser humano tenha essa sensação, sente a dor, as aflições, teme morrer, mas ele tem a fé em Cristo Jesus que viverá. E como seres humanos, a tribulação não mora. Lá já vai o Filipe Jesus, 1,21. Sim, o Filipe Jesus, 1,21. Viverá Cristo, morrerá e ganha. Vida eterna com o Pai. Eu gostaria que abordasse um pouquinho sobre isso, para nós fecharmos esse vídeo. Para os cristãos, o que poderá vir depois da vida, e para o não cristão. Bom, nós temos muitas referências bíblicas. Vamos ver aqui o Apocalipse, que ele diz que não haverá pranto, choro, sofrimento, nada disso. Mas que o nosso bem mais precioso, lá com Jesus, é o próprio Deus. É passar a eternidade toda com Deus. Não há nada melhor do que passar a eternidade toda com o próprio Jesus. Aquele que nós ansiamos. E nós temos, além dessa promessa, que é a maior de todas, que eu penso que para mim é essencial para o cristão. Temos o nosso galardão, que a Bíblia vai mencionar que tem aqueles que têm galardão, por crer em Jesus, por viverem segundo Ele. Então, no céu será algo repleto de alegria. Não haverá choro, não haverá nada. Então, quem não quer estar em um lugar assim, onde não haverá sofrimento? Então, a eternidade será assim. E lembrar que tem coisas que nem nós mesmos imaginamos daquilo que será a eternidade. Por esse mistério de não saber, e saber que Deus é tão bom. Nós ansiamos por ver esse mistério que Deus tem preparado para nós e muito superior do que aquilo que nós pensamos e vivemos aqui nessa terra. Agora, para o não cristão, infelizmente, a Bíblia também diz que a vida, ou seja, depois da morte, há sofrimento, há um inferno. Então, para aquele que não crê em Deus, vai passar uma vida após a morte sem Deus, a ausência de Deus. E no inferno é sofrimento, no inferno é dor. Ou seja, tudo aquilo que eu disse sobre o céu agora, o inferno é o oposto. Exatamente. Então, aí está esse contraste de vida eterna e morte eterna. Então, isso aí pessoal, independentemente aos cristãos, independentemente das tribulações que vieram a passar ou viermos a passar, não devemos nos desesperar à ponte de seguirmos caminhos que não são de Deus. Vamos nos manter na fé, esperando sempre em Deus. Sabemos que ainda que isso me leve à vida, eu sei que eternamente estarei com o Mestre. Porque Ele prometeu e não me dirá. Será sempre uma realidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Fique no canal, comente, partilhe, dá o seu like e que Deus abençoe a todos. Tamo junto. Fique no canal, comente, partilhe, dá o seu like e que Deus abençoe a todos.